A Polícia Federal prendeu um passageiro que fazia conexão no aeródromo em Confins de um voo que tinha como origem navegantes com destino final a São Paulo. O investigado é da cidade de Caratinga, né? Pesa em seu desfavor. Ele tem 45 anos. É um mandado de prisão preventiva e expedido pelo juízo da Vara Federal de Manhoaçu pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. É. Se somadas aí as penas máximas, chegam aí a 15 anos de prisão, né? É. Fazendo trem que não deve, né? Por quê? Estava saindo de um lugar, indo para outro? O que que eles estavam procurando, né? É.